A Roupitura com o Pensamento de Aristóteles Artigo escrito pelo professor Edijard Dias de Vasconcelos O rompimento com o pensamento escolástico Portanto, a superação do pensamento tomista aristotélico Aconteceu lentamente Com o nascimento da filosofia iluminista Substrato da Idade Moderna Com efeito, um novo aparato ideológico Instrumentalizado epistemologicamente Sustentado no positivismo e no empirismo O nascimento do método indutivo Aplicado às ciências naturais Posteriormente, a filosofia iluminista Produziu a fenomenologia Com nova epistemologia interpretativa Aplicada às ciências do espírito A arte da interpretação epistemológica Como percepção da realidade Todavia, com o nascimento do Estado Moderno Inaugura-se uma série de novos regimes Diversos modelos Diferentes do aristotelismo Complexas apresentações Ao longo da história política Com efeito, os maiores filósofos Ao lado de tantos outros Canalizaram as grandes mudanças No decorrer dos novos séculos Portanto, a formulação Dos novos cenários políticos Entre eles Os principais Thomas Hobbes John Locke E Montesquieu Cada um deles A seu modo epistemológico Sinteticamente As ideias desenvolvidas Como base Do liberalismo econômico A sustentação Do Estado Nacional A burguesia no poder Fruto da revolução comercial Articulada com a revolução industrial O neoliberalismo Só nasceu Só nasceu No quarto estágio Da revolução industrial A partir Exatamente De 1980 Estados Unidos E Inglaterra Artigo escrito Pelo professor Edjar Dias De Vasconcelos Mal A partir Onde